Dona Maria trabalha como zeladora cuidando de alguns túmulos no cemitério Jardim da Eternidade em Picos. Ela faz esse serviço particular e todas as manhãs vem trabalhar aqui. A zeladora relata o descaso do local e o perigo de andar por lá. Diz que um dia entrou uma mulher aí, aí disse que roubaram, disse que passou, disse que um moleque roubou a bolsa dela, disse que foi uma confusão, Dona Maria veio até a polícia. Aí aqui sempre está perigoso, né, que ninguém não pode ir. Porque aqui tem tanta coisa ruim, que eu vou lhe falar. De dia é um bocado de gente fumando coisa ruim aí. Tem vezes que a pessoa toma a suja do povo desses moleques encostados aí fumando. Aí está assim, né. Aí acontece esse negócio desses tunais que ninguém não sabe ainda quem é. Eu mesmo não sei, não vou mentir. Mesmo não sei quem foi. Pelo menos 12 túmulos foram danificados aqui no cemitério Jardim da Eternidade no bairro Parque de Exposição. A vigilância aqui só acontece durante o período da manhã. À noite o cemitério fica sem ninguém e aí os vândalos aproveitam para praticar esses crimes. A mesma situação está o cemitério São Pedro de Alcântara, o mais antigo da cidade. O mato toma de conta. Familiares dos entes queridos têm dificuldades para entrar em meio a tanta sujeira. Familiantes arrombaram ou danificaram vários túmulos no sentido de subtraírem o cobre que tem ali nos túmulos. Uma coisa horrível. E a falta também ali da vigilância por parte do órgão responsável pela administração daquele cemitério. Depois não basta só a polícia militar. A polícia militar nós estamos aqui trabalhando no sentido de dar segurança para a população e ao patrimônio, é claro. Mas também nós precisamos que essa população nos municie com informações.